Recentemente, essa nova skin foi craftada por um colecionador chinês que decidiu gastar mais de um milhão e meio de reais aplicando quatro Titans holográficos na M4-1S Printstream dele, e eu resolvi fazer um vídeo agora sobre o inventário desse colecionador. Ele possui no seu inventário muitos adesivos holográficos de 2014 e também skins caríssimas e muito caras. Portanto, vamos dar uma olhada aqui em todas as páginas do inventário dele para ver quais as joias escondidas dentro desse inventário que eu tenho certeza que passa de 10 milhões de reais. Aparentemente, ele comprou algumas skinzinhas aqui depois de fazer o craft da M4-1S, mas nada muito raro, nada muito caro, porque não tem nenhum adesivo aplicado. Então, vamos começar por ela. A nova M4-1 de um milhão e meio de reais, que é a quarta melhor M4-1S Printstream do mundo, né? Com float muito baixo de 0.0006. Me perguntaram no vídeo que eu postei aí sobre o craft que ele fez, por que ele não utilizou uma skin top 1 do mundo. Galera, skins top 1 do mundo não são pra sempre top 1 do mundo. Amanhã, daqui a um mês, elas podem virar a top 2. Se ele ter utilizado aí uma skin top 4 do mundo, já tá mais do que suficiente para esse craft. E na moral, esse item em game no CS2, eu achei bem legal, achei bem interessante, tá? Apesar de não gostar tanto, assim, do posicionamento dos stickers na M4-1 silenciada, eu acho que ficou insano, porque realmente é um contraste praticamente único no mundo, tá? Com o fundo totalmente branco na skin, tipo uma tela branca, e os quatro adesivos azuis na frente, mano. Ficou sensacional. Mas o inventário dele não é só essa M4, então vamos para os próximos itens, cara. A primeira faquinha que já aparece aqui é basicamente uma Karambit Fire Ice, com o melhor pattern possível, que é o 412, em uma condição, assim, raríssima, que tem um float baixo aí de 0.01, tá? Uma das melhores Fire Ice do CS, podendo custar até uns 100 mil reais, eu diria. No CS2, o vermelho da Karambit Marble Fade Fire Ice não tá tão legal, tá um pouco laranja, pelo menos durante os últimos updates, mas de qualquer forma é uma skin muito rara, e só foram dropadas 20 no mundo, e essa dele tem o sexto menor float, mano. Então, assim, é um item bem raro, item de colecionador mesmo. E a próxima faca que aparece aqui no inventário dele é uma Blue Gem, tá? É uma Karambit, com o pattern 470, tem bastante azul nessa faca, cara, bem bonitinha, apesar dessa mancha aqui, né, que diminui bastante o preço dela, e eu não vou saber dizer o certo valor de todas as skins desse inventário, porque, na moral, são muitas. Mas o melhor vai vir no final, porque tem diversos stickers raros, com Y-Bike Powers holográficos e titas, então acompanha aí, que você vai ver que vai passar de 10 milhões de reais fácil. Bom, depois dessas facas, temos duas acazoa de lotos, uma com quatro Complexity Gaming holográfico de cada 2014, um dos holográficos mais baratos, cerca de 10 mil reais cada um desses stickers, e a outra, uma Akawad Lotus com quatro Clã Mystic holográfico de cada 2014, um sticker que custa aí na faixa de 40 mil reais, e tem uns efeitos holográficos bacanas. Daqui a pouco vai ter mais uma Akawad Lotus nesse inventário, pelo jeito ele gosta muito. Seguindo aqui, pulando umas skinzinhas mais básicas sem adesivos, olha essa P250 aqui insana, é basicamente a P250 mais cara do CS, um 4 I-Bike Powers holográficos, isso aqui é muito raro, é única no mundo, e tipo assim, o valor é bem alto, diria que chega perto aí de 300 mil reais em game, essa skin é muito insana mesmo. E uma curiosidade, é a única P250 do jogo que tem 4 I-Bike Powers holográficos aplicados. Encontramos aqui no inventário dele uma M9 Ruby, pra sair dos seus 50 mil reais, uma faca muito linda. Mais uma Karambit Blue Jank no inventário dele, Pedern 905, um Pedern bacana também, para Karambit Case Hardish, que tem uma grande quantidade de azul. Aí depois vem uma M9 Safira no inventário dele, uma faca que passa de 70 mil reais, e é uma faca bem bela mesmo, né? Acho muito irado a M9 Safira. O próximo item é pra bugar tudo, nada mais nada menos do que uma Dragon Lore com 4 Titans. Cara, difícil de chegar no preço correto dessa skin, mas passa fácil de um milhão de reais. Eu diria que fica aí entre um milhão, um milhão e 250 mil reais, e é um item muito, muito, muito raro, tá? Apesar de não combinar tanto, cara, é um flex, tipo assim, é uma Alp Endgame, uma das mais caras do CS. E agora eu entendo de uma certa forma por que esse colecionador queria ter uma M4 OS com 4 Titans, porque agora ele tem M4, AWP, e já já a gente vai ver a K dele com 4 Titans. Esse colecionador tem também uma Karambish 387, a melhor faca Blue Jam do CS, dispensa comentários, tá? Com o float 0.40, essa daqui que é uma skin que foi duplicada duas vezes durante aí os anos, né, que foram se passando, e a galera conseguiu duplicar uma época lá. E, pô, dentro do CS2, a 387, ela é sensacional, é a minha faca favorita, cara. Depois da 387 tem aqui uma House Tash Track Factor New, que tem quatro desses stickers aqui de Kato 2014 holográfico, um sticker aí que tá custando na faixa de 60 a 70 mil reais. Então, assim, craftzinho caro, né, meu? Assim como tudo que tem no inventário dele, né? Tudo é caro e raro. Vamos pra segunda página aqui do inventário, temos umas luvinhas e muitas skins Blue Jams nessa página, meu amigo. Ele tem várias luvas legais no inventário, já a gente vai chegar nas outras, mas apareceu aqui agora uma Amphibious. Amphibious. A primeira 661 dele vai aparecer agora, que tem um craft meio estranho, meio duvidoso, mas calma, que ele tem uma segunda 661, que já já a gente vai conferir. Essa daqui é uma 661 Field Tested, o valor dela aí sem adesivos seria cerca de 50 mil dólares. Tem alguns adesivinhos que dariam algum certo overpay, né, mas não é nada demais aqui. Começando com os stickers, tem quatro Crown Foils aqui nessa página, talvez pra fazer algum craft em algum momento. Hoje o Crown Foil já passou aí de 4 mil reais. E tem mais stickers da hora, que a gente vai ver já já. Além de ter a P250 mais cara do jogo, ele também tem a P2000 mais cara do jogo, essa Ocean Fun, com esses quatro Titans holográficos, que dão uma sumida ali, mas de qualquer forma é uma skin lendária, valor também pelo menos 300 mil reais pra mais, assim como aquela P250 lá. Essa aqui que já não é a única no mundo, existem três, tá? Mas de qualquer forma só tem três P2000 no game, com quatro Titans holográficos, então é muito rara. Ele tem uma Butterfly Safira, uma faca aí de 85 mil reais, o Float normal nada demais, e é a Doppler mais lenda, né cara? Fala sério, o Butterfly Safira é muito top. Logo depois da Butterfly, temos uma Skeleton Blue Jam, com o Pattern 577, esse é o melhor pattern pra Nomad, não é o melhor pattern pra Skeleton, mas de qualquer forma, é uma faca muito bonita dentro do CS2. Preço? Não tenho nem ideia. E depois desse Skeleton, tem essa insanidade aqui. Quatro Titans numa K-15 Harned, que é nada mais nada menos do que uma 661 Factory New, que sem esses adesivos, já custaria fácil aí 100 mil dólares, mas essa combinação aqui de AK-661 Factory New, com quatro adesivos do Titan holográfico, custa no mínimo um milhão e meio de reais no mercado de hoje, tá? É uma skin insana, é uma skin fantástica, e cara, com float muito baixo ela, de 0.02, é uma das melhores AKs do CS. Mais uma casinha aqui no ventário dele, eu falei que ele gostava de Ward Lotus, e essa daqui tem quatro RGB holográficos, um sticker que custa aí na casa de 40 mil reais, e eu achei esse Craft muito legal, achei que combinou demais, assim. Aí, uma segunda Butterfly Safira, por que não, né? Essa daqui já tem um float um pouco melhor, de 0.006, e aí já passa aí dos seus 90, quase 100 mil reais, devido a esse float baixíssimo. Mais uma canambit case hard aparece aqui, outra Blue Jam Pattern 776, bonita, bonita, cara. Ele gosta de facas Blue Jams, hein? Meu amigo, já foram o quê? Umas quatro, cinco? E aí, depois dessa, tem a lendária skin que ele comprou recentemente, esse colecionador aqui, tá? Pelo valor de 700 mil reais, a Nomad 577 Factor New, única no mundo, veio parar no inventário desse colecionador aqui, tá? Eu fiz vídeo sobre ela, o game é insana demais, e foi vendida por 177 mil dólares, cara. Melhor Nomad que existe no CS até hoje, tá? E muito dificilmente existirá outra melhor. Minha avaliação, agora que tá na China, pelo menos 200 mil dólares, um milhão de reais, por essa insanidade aqui, tá? Tem uma Butterflyzinha Rubi aqui no inventário dele, 0.008, aproximadamente 60 mil reais, até Butterfly Casey Hard, de Blue Jam, tem aqui nesse inventário, apesar de eu não gostar muito. Essa daqui tá com uma boa quantidade de azul, e aí ele tem também uma M9 Blue Jam Pattern 601, com o float Minimal Air. Essa daqui é uma faca aí, que passa dos 200, 250 mil reais pelo float baixo. Particularmente, não tô gostando muito de facas, que não são 100% azul ultimamente. Tô bem enjoado, tô gostando só daquelas, que não tem nenhum detalhe dourado. E mais uma Blue Jam, meu amigo, dá-lhe Blue Jam nesse inventário. Essa é uma Karambit 853, um dos três melhores patterns de Karambit. Pelo menos na China, eles consideram esse daqui, geralmente como o terceiro melhor pattern, tá? Que tem um azul bem oceano, ou o terceiro, ou o quarto melhor pattern, depende da visão do condicionador. Mas assim, muito irada, essa faca Blue Jam. Pelo float baixíssimo, de Minimal Air, eu digo que vale 100 mil dólares, essa belezinha aqui. Sim, já tá valendo uma fortuna. Mais ou menos o mesmo preço da Karambit 442. Aí temos aqui, uma Glock insana, cara, tá faltando uma Backpower ali. Será que ele vai colar? Eu acho que não, mas de qualquer forma, um item muito louco, velho. Candy Apple, com três Backpowers holográficos. E passando pra terceira página, começou aqui, meu amigo, essa aqui eu nem tinha conhecimento, tá? Uma K670, segundo menor pattern de Blue Jam, com quatro Titans, sendo dois deles ali holográficos. Muito louco esse kitzinho aqui, hein, velho? Depois dessa K670, tem essa Alp Lightning Strike, com quatro Vox holográficos, de K32014. Mano, uma skin muito louca, velho. Se vocês me perguntassem, na minha opinião, uma skin tipo assim, 10 barra 10, cara. Nossa, essas cores aqui do Vox, combinando com a Lightning Strike, ficou sensacional, na moral. E aí começam os adesivos dele, galera. Ele tem quatro dignitas holográficos, um sticker que tá custando, mais ou menos, 125 mil reais, ou seja, basicamente, meio milhão de reais aqui, em dignitas. Caraca, só começando com os adesivos. Calma que já vem mais. Depois desses dignitas, aparece que no inventário dele, uma Alp Gangner, com quatro adesivos holográficos, tem um dignitas no scope, um Vox, um Wizz, um Chain DLC. Coieft que eu acho bem interessante, não teria particularmente, porque eu não gosto tanto de AWP, com quatro stickers estranhos, assim, diferentes. Não estranho, mas tipo assim, um sticker estranho, velho. Sei lá, e é uma arma cara, eu não sei o valor, mas é uma arma muito cara, velho. Ali aqui aparece soltinho, um Titan, mas calma que tem mais Titans no inventário dele. Se eu procuro no momento por Titan, ele tem cinco, velho. Ou seja, façam as contas aí, cada um tá valendo 400 mil reais, ele tem dois milhões de reais ainda em Titans, né? Isso que ele acabou de ele tá quatro, seria o equivalente aí a um milhão e seiscentos mil reais. Meu amigo, esse inventário aqui, já passou de cinco milhões até agora. Mas duas luvinhas, aparece aqui no inventário dele, uma Super Conductor, bem bonita, gosto muito dessa luva, vocês sabem, né? E também uma Pandora, Factor New, gosto muito também. Continuando com as skins, ele tem essa M4x4 Azimov aqui, com quatro adesivos holográficos de Kato XIV, pelo jeito o colecionador gosta de skins com craft mix. Mais umas luvinhas aqui, uma Amphibious, uma Crystal Kimono Tier 1, tá? Melhor pattern possível, tá muito cara essa luva hoje em dia, diria que cerca de cento e cinquenta mil reais em Minimal Wear. E ele tem também uma Red Maze, uma luvinha verde, né? A verde mais bonita, né? Ele tem ainda uma USP Orion, com três Reasons holográficos de Kato XIV. Esse sticker aqui já tá chegando em cerca de cinquenta mil dólares, escada. Aí ele tem aqui na metade dele uma Emperor, com quatro tinha ali DLC, bem bonitinha. Esse adesivo já tá mais de trinta mil dólares hoje em dia. Mais uma Azakaz aqui, tá? Ele tem uma Bloodsport com quatro navios holográficos de Kato XIV. Uma Vulcan, com adesivos diferentes. Por que não, né? Mais uma K, Casey Harned, bem insana, com quatro stickers diferentes. Mais uma K661, meu Deus do céu, não acaba nunca. Ele tem três K661, e essa é uma Factory New. Nossa, velho, também cem mil dólares aí. Agora apareceram mais stickers. Esse daqui, a última vez que ele foi vendido, foi por trinta e três mil dólares, tá? Ele tem quatro. Então estamos falando aí de aproximadamente cento e trinta mil dólares. E não acaba os adesivos, tá? Agora ele vai ter quatro navios holográficos de Kato 2014, quatro desse clã místico holográfico de Kato 2014. Esses aqui dão aí mais de meio milhão de reais fácil, tá? Aí a gente tem uma Vice, né? Essa luva que tá famosíssima hoje em dia, mano. Float, minimal wear, muito bom. Se não tiver quase nenhum desgaste, é uma luva de mais ou menos uns cem mil reais. Mais um Craftzinho aqui, no M4A4. Uma Fire Serpent com stickers caros. Não sei porquê, mas tem mais uma luva no Fibus aqui, não acaba as luvas. E aí chegamos no adesivo que no momento ele tem a maior quantidade, velho. Olha isso daqui. Oito, mano. Oito, velho. Você tá maluco. Galera, o iBuyPower já tá custando cerca de 70 mil dólares, tá? Então, tipo assim, meu Deus do céu, velho. O cara tem muita grana em stickers. Esses oito aqui dariam mais ou menos 2 milhões e 800 mil reais no mercado de hoje. E aí tem mais uns Craftzinhos aqui, a Kazimov, M4AZimov também pra combar. Tem uma Karambit Lore meio perdida ali no inventário dele, muito linda. Uns stickers dourados de Krakow 2017 do Simple, um dos mais caros aí desse campeonato. E ele ainda tem uma HAL StatTrack Factor New, que tem 4 desse sticker aí dourado do Simple, velho. Que craft louco. Ó, galera. Pelas minhas contas rápidas, o valor do inventário passa de 3 milhões e meio de dólares. Chega perto aí. Ou mais de 4 milhões de dólares, se for contar todas as skins, tá? Eu peguei as principais só de stickers. Olha a quantidade de stickers. Você tá maluco, velho. Então, dizendo aí que chegue perto de 4 milhões de dólares, estamos falando de quase 20 milhões de reais em skins de CS. Esse é, provavelmente, um dos top 3 colecionadores de skins de CS do momento. Deixa aí embaixo a sua reação, a sua opinião sobre essa coleção aqui, que esse colecionador montou. Que doideira de inventário. Na moral, deixa um like se você gostou desse estilo de vídeo e quer que eu traga outros inventários insanos aí, de colecionadores de skins de CS. A gente se vê na próxima. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço. Falou.